E aí, o que que você vai fazer? Como é que você vai defender? É, é... Ah, eu vou, vou defender usando aqui meu braço. Tá, então rola o dado aí, tá. Tá, agora rola, rola a agilidade do ataque aí. Rolei. Foi? Foi, quem, quem dá dano? Eu, eu dou dano, eu dou dano. Deixa eu rolar de novo o dano agora. Estourei, dei dano. E é aqui que a gente fica esse episódio. A gente teve aí a iniciativa em um ataque. É, a gente acabou de fechar essa temporada. Iam ser quatro episódios e agora vão ser 92. Pra fechar essa batalha, tá bom? É, obrigado aí todo mundo que participou. Valeu mesmo que... Valeu mesmo que... Eu duque...